E agora tu traduzes. Ontem vi um cão muito bonito no ariero. Yesterday ia sair a doc... Very... Very beautiful in ariero. Dei-lhe o ariero para cortar. Foi bom, foi bom. Cuidado, isto agora vai subir. Vamos à segunda. Puto, vou jogar futebol com a minha avó no sábado. Queres vir? Boy... Isto não é gíria, puto. I go play futebol with my grandmother in weekend. Taaam, mas não sei. You go... Pais, desculpa lá. Incrível nem eu, estava à espera. Manda a outra, manda a outra. Afinal, estás a brinhar. Isto é muito melhor do que tu me tinhas dito. Estou a pensar que eu sabia falar inglês. Bem, para traduzir, porque eu nunca pensei isto. Cuidado, cuidado com a terceira. Vamos agora. Ansiedade, que eu sinto... Ansiedade, ansiedade é uma palavra... Ah, puto. Já, nem em português, vai. Mas calma. A ansiedade que eu sinto quando conto piadas em palco é enorme. Fico todo nervoso, pareço um pomba com camilho. Ok. Bora. Eu me sinto feliz com... Não me sinto feliz. Espera aí. Eu me sinto feliz com a brincadeira... Não, diz lá. Estás fácil, estás fácil. Espera. Eu me sinto feliz com a brincadeira em palco. É grande. Mas não me sinto nervoso. Como um pão. Com um picameiro. Já está. Fui. 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 Fui.